Bom dia a todos, seja muito bem-vindos à nossa terceira edição do podcast, hoje com a nossa convidada especial, Renata Livramento, que a gente vai conversar um pouco sobre a importância da saúde mental. Lembrando que esse podcast nasce como uma iniciativa para que a gente escute algumas histórias que estão por trás dos nossos crachás. Então, a gente vai bater um papo com a Renata, que traz aí muito das boas práticas em saúde mental e bem-estar no trabalho para as organizações e as iniciativas que a coordenação da SESC-EVT tem promovido para a Anvisa. Vamos lá, Renata, seja bem-vinda. Obrigada, primeiro bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas as pessoas vão ouvir esse podcast, né? Então, muito obrigada pelo convite, Michelle, é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante que é o tema de saúde mental no trabalho, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada. Para a gente começar, vamos começar a debater um pouquinho de como falar sobre saúde mental importa numa cultura de valorização dos servidores e dos colaboradores de uma organização. Olha, eu acho que, primeiro, a gente precisa disseminar o que é saúde mental, porque as pessoas têm muitos preconceitos, né? E existe muito mito a respeito de saúde mental. Então, quando a gente fala esse termo, né, saúde mental, as pessoas pensam muito, talvez, na falta dela, né? E sempre com um, eu diria que até um personagem, né? Que é aquela figura da pessoa que vive fora da realidade mesmo, que a gente gente, vulgarmente, né, leigamente chama de louco. Então, as pessoas geralmente entendem que saúde mental é algo muito distante delas, porque se elas não estão fora da realidade, se elas estão ali trabalhando, se elas estão ali vivendo normalmente o dia a dia delas, elas entendem que saúde mental não é uma questão para elas, porque elas não têm nenhum tipo de doença mental ou transtorno mental. Então, eu acho que como trazer isso? Primeiro, mostrando o que é saúde mental, né? Então, todas as vezes que a gente, por algum motivo, não está satisfeito com o que a gente tem produzido, quando a gente não está satisfeito com o trabalho que a gente tem feito, quando a gente está sentindo que a gente não está usando os nossos potenciais, ou que a gente poderia usar esse potencial ou essas habilidades de uma forma melhor, né? Quando a gente não está conseguindo manter ali o nosso equilíbrio emocional da forma como a gente gostaria, não está muito funcional, né? A vida está, talvez a gente esteja estressado demais, ou talvez a gente esteja irritado demais, ou talvez a gente esteja apático demais, enfim. Então, quando a gente também não está conseguindo fazer essa autorregulação emocional bem, quando a gente sente que a gente não está contribuindo ou para a nossa organização, ou para a sociedade como um todo, todos esses pontos, acho que são pontos que todos nós aqui já passamos por momentos assim, né? Em que a gente começa a se questionar como é que a gente está, ou começa a questionar até as nossas escolhas profissionais, chega um momento que, dependendo do que a gente está passando, a gente começa até a pensar assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz a escolha certa do meu trabalho? Tudo isso são questões de saúde mental, por exemplo. Então, como é que a gente aborda isso nas organizações? Primeiro, clareando, eu falo que é preciso fazer uma psicoeducação, ou seja, educar as pessoas sobre questões de ordem psicológica, né? Ou psíquica. E a saúde mental nada mais é do que esse equilíbrio, né? Que a gente busca no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida funcional, uma vida satisfatória, uma vida feliz, também no nosso ambiente de trabalho. Afinal, a gente passa a maior parte das nossas horas de vigília no ambiente de trabalho. Então, acho que o primeiro passo, Michelle, seria mesmo a gente desmistificar, a gente educar as pessoas para o que é saúde mental, a importância disso na vida comunitária, um todo, porque saúde, o conceito de saúde, ele só faz sentido se a gente pensar na saúde de uma forma integral, né? A saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde social, a saúde econômica. E a saúde mental faz parte desse pacote, vamos dizer assim. E ela é tão importante quanto todos os outros olhares que a gente pode dar para a nossa saúde. Ótimo, Renata. E eu acho que, assim, isso conversa muito com uma coisa que a gente, dentro da GGPES, a gente tem trabalhado muito, que é o letramento das emoções. Então, é uma palavra que a gente usa muito, porque muitas vezes nós somos formados, né? E a agência pela natureza da matéria, nós temos muitos especialistas em diversos temas. Mas, muitas vezes, a gente caminha por um caminho, mas... Caminha por um caminho, desculpa, mas, enfim, a gente passa por um caminho, que é um caminho mais previsível, um caminho mais dogmático, mas, muitas vezes, a gente esquece da nossa integralidade. E a gente vai colocando embaixo do tapete aquilo que a gente sente. Então, a gente, muitas vezes, nossa história familiar, inclusive, né? Vem daquela lógica, ah, que eu não posso chorar. Trabalho não é lugar de chorar. Trabalho não é lugar... Eu tenho que colocar a minha vida pessoal fora do trabalho. E, cada vez mais, a gente vê que isso não funciona dessa forma. Eu acho que a pandemia ensinou muito para a gente nesse sentido, né? Afinal de contas, o trabalho, para muitos de nós, foi para dentro da nossa casa. E, aí, a partir desse momento, o limite entre uma coisa e a outra, o que já não existia, ele só ficou evidente, né? A inexistência é evidente. E, então, assim, a gente tem algumas iniciativas que começaram durante a pandemia, mas para reforçar esse espaço de escuta, esse espaço de vulnerabilidade, em que a minha história de sofrimento, eventualmente, ou a minha história ali com o trabalho, ou de um momento mais desafiador que eu estou vivendo, que se conecta com a história do outro. E, aí, nessas conexões, a gente vai ressignificando e dando espaço para as pessoas sentirem também no ambiente de trabalho. Eu acredito muito que esse é o primeiro, talvez um dos primeiros passos para essa conscientização de saúde mental. porque, do contrário, acho que é pouco eficiente a gente querer grandes programas, quando, na verdade, a gente não tem o solo preparado para receber as sementes adequadas. Exatamente. Se a gente sabe o que são emoções, começa de uma coisa muito simples, às vezes, a gente saber a diferença entre emoção e sentimento, por exemplo, ninguém aprende isso, mesmo quem é da área de saúde, às vezes não aprende. Então, assim, pensa que numa organização tem pessoas com históricos completamente diferentes, que vêm de áreas completamente diferentes, uma organização do tamanho da Anvisa, por exemplo, com tantas funções diferentes que as pessoas ocupam. Vêm histórias de vida e histórias também de formação muito diversas. E, às vezes, a gente não aprende aquilo que é o mais básico, que é isso que vocês estão chamando de letramento. Eu gosto também de chamar de alfabetização emocional, porque a gente é alfabetizado justamente a aprender a ler, a escrever, mas, às vezes, a gente não sabe identificar o que é que a gente está sentindo. Qual é a diferença? O que é isso que eu estou sentindo? Que nome que isso tem? Como é que eu lido? E por que isso é importante? Porque se eu não sei nomear sequer o que eu estou sentindo, como que eu vou endereçar isso da melhor maneira possível? Impossível, pois eu estou refém daquilo que eu não sei nomear. Então, a linguagem tem um papel muito importante na vida da gente. Ela ajuda a gente a organizar as coisas. E aí, quando a gente identifica as emoções, e a gente identifica o que a gente está sentindo, o que a gente pode fazer com isso que está sentindo, isso tudo é muito importante. Então, é muito importante que vocês estejam fazendo esse trabalho nesta base. Porque, para a gente poder chegar a falar de inteligência emocional, primeiro eu preciso saber o que é emoção, para depois eu chegar no ponto da inteligência emocional. E para eu saber o que é emoção, eu preciso trabalhar a minha disponibilidade para senti-la. Porque, como você mesma disse, às vezes, dependendo da criação que a pessoa teve, tem um bloqueio aí, né? De que não se pode sentir, não se pode expressar aquilo que se sente. E as pessoas, às vezes, nem sabem que tem esses bloqueios, porque é a vida como ela é, né? A vida não é didática. A vida acontece do jeito que ela tem que acontecer. É tudo junto, misturado. Então, assim, quando dentro de uma organização tira-se um tempo e um esforço para realmente ajudar as pessoas a entenderem o que é uma emoção, o que é um sentimento, que é possível ter um espaço de vulnerabilidade, que ela pode, que para mim, né? Vulnerabilidade é sinônimo de ser humano. Então, ou seja, é possível você ser humano ali naquela organização, que essa divisão entre mundo do trabalho, né? Mundo dentro da empresa e fora da empresa, isso não existe mesmo, né? Inclusive, isso não é saudável. Então, tudo isso é a base, é o início. E eu fico muito feliz de saber que vocês já estão fazendo muitas ações nesse sentido, porque eu concordo, mudar a mentalidade é o primeiro passo. Até que você consiga, de fato, criar um programa robusto de saúde mental no trabalho, se você não trabalhou a mentalidade, sabe o que acontece? E isso tem acontecido em muitas empresas. A empresa monta, tem um monte de atividades, um monte de coisas, mas não há adesão das pessoas. E não há adesão das pessoas porque não se trabalhou a mentalidade. Então, eu concordo muito com você. Acho que o primeiro passo é mesmo a gente trabalhar nessa mentalidade, nessa conscientização, nessa educação. Essa é uma coisa muito interessante, inclusive, como surge o programa, essa iniciativa do ser humano na escuta. O nome do podcast vem dessa perspectiva de nós nos colocarmos como humanos. Então, ouvindo a história do outro e nos abrindo enquanto ser humanos que somos para nos conectarmos à história do outro. Então, eu acho que esse trabalho, e eu costumo falar sempre que é muito gratificante, porque é trazer a humanidade para um contexto, às vezes, muito sofrido. Certamente, nós, enquanto Anvisa, passamos por grandes desafios institucionalmente, falando na perspectiva organizacional, porque individualmente todos nós passamos. Estamos ainda colhendo os frutos de tudo que passamos por esses dois anos em meio de pandemia. Mas, institucionalmente, a gente teve grandes desafios. Anvisa saiu, muitas vezes, do anonimato, que as pessoas sequer sabiam o que era Anvisa, para, no dia, por exemplo, da primeira reunião pública de diretoria colegiada, que foi para fazer a análise da vacina, ter várias famílias assistindo aquilo como no almoço de domingo. Então, um caminhar que a gente não imaginava. Agora, isso tem um ônus, certamente, que a gente precisa de cuidar das pessoas que passaram por todo esse enfrentamento. É, e na pandemia, acho que esses desafios, eles vão tomando outras formas, mas eles estão sempre presentes, sempre tem sofrimento na sala. Essa é uma frase que eu gosto muito, há sempre sofrimento na sala, ou seja, a gente sempre está lidando, quando está lidando com o ser humano, a gente está lidando com o ser humano, ou seja, com o ser que sente, com o ser que tem uma série de qualidades e que vive muitas coisas positivas, mas que também vive uma série de sofrimentos. E a instituição, ela é um lugar onde tudo isso acontece, e como eu falei, é um lugar onde talvez a gente passe a maior parte do nosso tempo de vigília. Então, a vida acontece o tempo inteiro nas organizações. E sim, no caso da pandemia, eu acho que houve uma potencialização de tudo isso, e especificamente na Anvisa, sim, vocês, de um dia para o outro, se tornaram programa na casa de todo mundo, porque havia uma... Ah, né? Eu acho que a gente ainda está passando desse processo, mas talvez em momentos iniciais da pandemia, uma expectativa muito grande, né? Se vai ter vacina, se vai autorizar a vacina, se a vacina vai ser, vai ser de fato boa para a gente. E isso foi um... Foram momentos de muita pressão para as pessoas que trabalham aí, né? A gente teve também, Renata, um outro trabalho que foi muito assustador, eu diria. Talvez essa seja a melhor palavra. E para quem viveu, muito desafiador, que foi o trabalho dos nossos servidores que a gente chama de PAF. São servidores que trabalham mais diretamente no atendimento ao público. Então, são servidores que não tiveram oportunidade de ficar em casa. E assim como a gente viu aí tantos documentários, tantas entrevistas, enfim, tantas políticas mesmo direcionadas aos profissionais que trabalhavam diretamente em hospitais, no enfrentamento... Na linha de frente, né? Na linha de frente. Eu entendo que a gente teve muitos servidores que enfrentaram também essa condição. E aí, lembro aqui de alguns depoimentos que a gente chegou a ouvir na coordenação, é do tipo, ah, eu já estou há três meses sem ver o meu filho, porque eu não tenho coragem de ir para casa... Eu não tenho com quem deixar. Os meus filhos estão na casa dos meus pais e eu não tenho coragem de ver os meus filhos por conta dos meus pais. E isso, enquanto ser humano, isso é muito impactante. Não tem jeito da gente não dizer que as pessoas não sentem. Eu acho que separar tudo isso que foi vivido e simplesmente ignorar essa história, essa parte da história das pessoas é impossível. É impossível. Você sabe, Michelle, tem um conceito de trauma que eu gosto muito que fala que trauma é tudo aquilo para o qual a gente não está preparado a viver e viveu, né? Então, ninguém nunca tinha passado por uma pandemia antes, né? e muito menos dessa forma chegando naquilo que é mais importante para a gente que é a vida, né? Em primeiro lugar aí, a vida dos seres humanos e as nossas relações com as pessoas que a gente mais ama. Então, essa é uma situação de trauma. Traumático para todos aqueles, todos nós. Agora, para alguns como essas pessoas que estavam na linha de frente, né? Que estavam relacionando com o público, que estavam impedidas de ver sua família, etc., mais ainda, né? Então, é muito importante você ter tocado nesse assunto porque a gente precisa lidar como se fosse, de fato, um trauma porque é o que é, né? Quantas famílias foram, literalmente, separadas, às vezes, até despedaçadas por conta dessa situação, né? E isso tudo lida com coisas muito primárias dentro da gente, sabe? com os nossos medos, com as nossas fantasias, com tanta coisa, então, e com tanto sofrimento, então, acho que a gente precisa olhar para isso realmente como uma situação, assim, de cuidar das pessoas porque todos vivemos uma situação extremamente traumática. E aí, você falando, me vem um filme na cabeça, né? Mas me lembro e a gente teve, né? A gente teve alguns óbitos de alguns colegas nossos que se foram como vítimas da pandemia e aí, essa SQVT, naquela oportunidade, a gente fez o que a gente chamava de oficina de luto. A gente se reunia com alguns colegas que estavam, né? Vivendo o luto pela perda do servidor. Muitas vezes, a gente precisava de fazer isso de forma online porque a gente não podia nem viajar. Não podia nem dar um abraço, né? E aí, a gente foi, mas as pessoas foram chamadas a falarem da sua dor no lugar de trabalho. Eu acho que vejo hoje isso como uma construção importantíssima nessa mudança de perspectiva, nessa mudança de cultura que a gente quer construir. Porque a gente falar para o colega, olha, você perdeu seu colega de trabalho e, enfim, segue hoje o trabalho normalmente como se nada tivesse acontecido, sendo que, muitas vezes, tinha um medo, né? Será que eu sou o próximo? Exatamente. Enfim, então, eu acho que foi... Pensa que é um turbilhão de sentimentos, né? Uma mistura de dor porque está perdendo um colega, ao mesmo tempo um alívio por não ter sido eu, uma culpa de estar sentindo isso porque, né? Olha, como é que eu vou sentir alívio sendo que eu perdi uma pessoa querida? Então, assim, é uma mistura de sentimentos e, às vezes, sem tempo e sem espaço para lidar com aquilo, né? Porque, ao mesmo tempo, uma demanda de trabalho enorme a Anvisa, como você mesmo falou, foi um... assumiu um lugar de protagonismo aí na solução, né? Ou, pelo menos, na tentativa de... diante de todas essas demandas da pandemia e aí, assim, todo mundo cheio de trabalho também, né? Não é aquela situação assim, olha, estamos passando por um momento de crise, de trauma, então, agora, para tudo até a gente resolver isso. É tudo ao mesmo tempo e agora, né? E tudo isso vai dando a dimensão do trauma que todos nós vivemos e da importância de ter esse espaço das pessoas poderem chorar juntas, das pessoas poderem falar da saudade, das pessoas poderem falar do medo, nossa, eu tenho que ir trabalhar e como é que eu faço, né? E todas as outras emoções aí misturadas que todo mundo sentiu e vem sentindo desde então, né? Porque o tempo vai passando e essas emoções vão se transformando, mas elas estão aí, né? Eu acho que nessa linha, né? Em que a gente fala de cultura para valorização de saúde mental, certamente a gente está aí numa perspectiva muito de prevenção. Mas a prevenção, ela tem muitas frentes e a verdade é que a vida como ela é. Então, a gente só não previne e evita que todo mundo adoece e daqui para frente a gente cuida. A gente vai prevenindo enquanto a gente convive com as pessoas que já estão ou que já estão há muito tempo ou que estão iniciando o processo de adoecimento mental. E aí, eu queria também te ouvir um pouquinho sobre como mudar essa percepção sobre adoecimento mental. Porque eu entendo que a gente tem duas percepções muito importantes, de duas dimensões. A dimensão individual que muitas vezes a gente precisa de reconstruir a nossa para querer reconstruir para fora. Mas, enfim, o que você traz para a gente aí sobre isso, Renata? Olha, acho que você trouxe um ponto, eu acho que fundamental que é a palavra de prevenção. Então, eu vou dividir aqui a minha fala do que a gente vê e o que tem sido feito entre medidas preventivas e medidas de tratamento. Então, acho que o ponto primordial aqui é a gente pensar na prevenção, porque o tratamento ele é necessário, mas ele acontece depois que a gente já tem instalado ali uma doença, um problema, enfim, algo que a gente já agora precisa pensar em como tratar. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer antes, né? Então, como mudar essa mentalidade, essa cultura? Primeiro, como a gente já falou, acho que o primeiro de tudo é mudando a mentalidade. A mentalidade se muda falando sobre, é com diálogo. não tem como eu chegar para tentar mudar algo que você pensa se a gente não conversar, porque aí eu não vou saber o que você pensa, você não vai saber o que eu penso, a gente não tem possibilidade de trocar ideias, porque na hora que a gente troca as nossas ideias, na hora que a gente partilha aquilo que a gente pensa e que a gente sente, a gente tem a possibilidade de ver coisas que a gente não via antes. A gente tem possibilidade de ampliar a nossa visão e ampliando a nossa visão é que a gente vai dar um salto, um salto de conhecimento, um salto de entendimento. Então, acho que a primeira coisa é falar sobre. E para falar sobre, a gente precisa desmistificar, porque tem muitos mitos a respeito de saúde mental, de que saúde mental é coisa para louco, só precisa de ajuda para a emoção quem é fraco, medicamento, psicólogo, psiquiatra, medicamento, tudo isso é para quem é como se fosse para uma parcela da população que não tem solução, que não é produtivo, que não serve para nada ou que tem alguma coisa contagiosa. Tem gente que acredita que questões de saúde mental são contagiosas, ou seja, se eu tiver um colega que está com depressão, eu não posso ficar muito perto, não, que vai que eu pego também. Então, tem tanto, e isso tudo é falta de informação, né? Falta da gente conversar abertamente sobre, né? Porque a gente está em pleno setembro amarelo aqui, né? Finalizando o mês de setembro, é a questão do suicídio, né? Ah, não vamos falar nesse tema não, porque vai, né? Melhor não falar, porque a gente não sabe muito como que fala, se deve falar, se não deve falar. deve falar, a gente precisa falar sobre as coisas. Então, primeiro, eu acho que é esse espaço de diálogo, e diálogo diz respeito a falar e a ouvir, né? Então, é deixar as pessoas falarem e também ouvirem, escutar o que as pessoas têm para falar de forma empática, né? Além disso, a gente tem medidas, por exemplo, a prática de atividade física é sim uma medida preventiva para a saúde mental, as pessoas, às vezes, não entendem que há uma correlação entre, porque a saúde é uma coisa só, né? Então, a prática de atividade física ajuda, por exemplo, pessoas que têm predisposição à ansiedade e aos transtornos de ansiedade, né? Síndrome do pânico, agorofobia, ansiedade generalizada, tem vários tipos de transtornos aí de ansiedade, mas todos eles, quem faz prática de atividade física regular, especialmente em atividades físicas aeróbicas, tem um ganho de qualidade de vida, né? Uma diminuição dessa ansiedade de uma forma prazerosa, de uma forma simples, que às vezes a pessoa nem sabe disso. Ah, mas é saúde mental. Saúde mental, mas a saúde está relacionada. Então, prática de atividade física, práticas de biofeedback, reeducação alimentar, práticas de mindfulness e de meditação, né? E yoga, estimular as relações positivas entre as pessoas num ambiente de trabalho, né? Pra que aquele lugar seja um espaço de construção de boas relações. Isso também é preventivo, né? Isso é preditivo, inclusive, de felicidade no trabalho, então, se a gente quer ser feliz no trabalho, a gente precisa investir nos relacionamentos que a gente tem ali, né? As mudanças mesmo no próprio ambiente de trabalho, você ter emoções mais agradáveis, né? O que a gente chama de emoções de valência positiva, que vai desde o espaço onde a gente trabalha até o mobiliário mais ergonômico, que está mais preparado pra nos receber, espaços de convivência entre as pessoas, salas de despressurização. Eu estou pensando aqui em vários exemplos que são possíveis de ser feitos dentro das organizações, mas que tudo isso só faz sentido quando a gente tem um desejo genuíno e consciente de criar condições pra que as pessoas sejam mais saudáveis, né? Não adianta eu colocar lá o melhor mobiliário que existe na face da terra, ergonomicamente falando, se as pessoas não entendem o pra quê que aquele investimento está sendo feito, por que que aquilo é importante, né? Eu fazer uma campanha maravilhosa de psicoeducação ou de letramento, né? Emocional, se as pessoas não entendem o porquê que eu estou, entre aspas, perdendo o meu tempo, na verdade, ganhando, né? Mas por que que a gente está unindo esforços às vezes de tantas pessoas e de tantas áreas pra fazer isso acontecer? Então, eu acho que tem muitas possibilidades preventivas aí. A preparação das lideranças, dos gestores, pra que eles entendam que apesar deles não serem talvez da área de saúde, porque muita gente não é, né? Vem gente da área, por exemplo, financeira, mas eu sou engenheiro ou eu sou economista, como é que eu vou agora saber identificar esses sintomas? Não vai saber, mas aprende, né? Se você entende que você, como gestor, tem um papel perante a sua equipe, você pode aprender, né? Aprender a identificar quando um colaborador está precisando de ajuda e encaminhar. Você não é responsável por tratar essa pessoa. Pra isso, existem os profissionais, mas você talvez seja a pessoa mais indicada pra identificar quando um colaborador está num processo de adoecimento, está começando a entrar aí com alguns sinais de que ele está precisando de ajuda. Então, eu falo que a gente precisa ter olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, ou seja, a gente está aberto pra isso. Então, a gente precisa preparar essa gestão também. Então, acho que é importante os gestores estarem preparados pra entenderem o seu papel. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer antes mesmo, né? A própria organização, a gente repensar o volume de trabalho, repensar como que é feita a questão do descanso, né? Há organizações em que hoje em dia isso não há mais limites, porque a gente tem uma tecnologia que mantém as pessoas ligadas, né? Online o tempo inteiro e às vezes as pessoas perdem a noção de que existe a hora de trabalhar, mas existe a hora de descansar, existe a hora de alimentar, existe a hora de ir ao banheiro. Nessa coisa de reunião online o tempo inteiro, às vezes as pessoas esquecem, esquecem de ir ao banheiro, esquecem de levantar, esquecem de comer. Então, tem coisas muito simples, sabe, Michelle, que a gente pode fazer quando a gente se lembra que somos seres humanos, que precisamos de limites, que precisamos de descanso, que precisamos de acolhimento. Então, há questões que são de ordem organizacional, né? Da cultura, do estabelecimento, por exemplo, né? Das horas de descanso, de horário de trabalho, etc. Há questões que são das equipes e há questões que são dos indivíduos. E todas essas questões, elas estão juntas. quando a gente fala de saúde mental no trabalho. Eu acho que você traz dois pontos, assim, que para mim são muito emblemáticos, sabe? E para a gente, especialmente no serviço público, traz aí algumas coisas que a gente fica tão distante, sabe? Então, quando a gente vê, muitas vezes, a empresa tem um tobogã, a empresa tem um monte de puff colorido, a empresa tem... Logicamente, isso tem o seu papel, mas é o que você diz, né, Renata? Não é o puff colorido que vai ser a qualidade de vida. Não é o tobogã, não é a sala, não é a mesa de sinuca, não é... Enfim, qualquer uma dessas inovações mais voltadas aí para a parte física, né, das instalações físicas que fazem com que a gente tenha qualidade de vida. Isso precisa de ser... Tem que ter uma linha que costura todas as iniciativas e essa linha, ela certamente passa por uma visão mais holística do ser humano nas suas diversas dimensões. Exatamente. Até porque a gente... Não adianta eu ter tudo isso se eu não tenho uma preocupação genuína com o bem-estar das pessoas. Isso tudo se torna perfumaria, eu costumo dizer, sabe? É, se a gente não tem espaço de escuta, né, Renata? O quanto que a escuta é importante. E aí, entendo eu que o RH, né, no caso a gente, na Anvisa, a gente chama de GGPES, tem um papel muito importante, porque muitas vezes nós precisamos de fazer essa ponte entre o servidor e eventualmente o gestor, entre o servidor e um par, mas porque o servidor às vezes está num lugar de tanto sofrimento e no caso de adoecimento mental isso fica ainda mais evidente, né, que é trabalhar e cuidar de verdade, né, porque se a pessoa não consegue externalizar o que está sentindo, ou se ela já está num processo de sofrimento muito grande, então, por exemplo, um processo depressivo, em que ela dá o primeiro passo para tentar se expressar e já recebe isso com muita agressividade ou com indiferença, ela vai recuar, e aí eu acho que o RH entra num papel muito importante que é de tentar trazer equidade, então, vamos lá, vamos juntos, vamos tentar dizer qual o processo que você está vivendo sem te expor, e aí também é um lugar, né, assim, que a gente fala de vulnerabilidade, mas é a vulnerabilidade possível, e a vulnerabilidade possível é muito individual, né, o que eu me sinto, hoje eu estou confortável para dizer, certamente não é aquilo que eu já estive confortável em algum momento lá atrás, e o que eu consigo dizer não é exatamente o que o outro consegue, né, então, eu acho que essa é uma construção também importante, né. E é conjunta, porque eu sou, mesmo que eu individualmente esteja querendo até, né, esteja aberto e esteja querendo partilhar o sofrimento que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vivendo, se eu sinto que não há um clima dentro da organização que seja favorável, eu não vou falar, como você mesma disse. Então, para que a gente possa ter espaços de escutas genuínas, para que a gente possa ter uma preocupação verdadeira com os seres humanos que ali estão dentro da organização, é preciso que a gente tenha segurança psicológica nesse lugar, e para ter segurança psicológica precisa ter espaço para erro. E aí a gente volta na questão da vulnerabilidade, porque o que é espaço para erro? É simplesmente a gente entender que a gente é ser humano, e seres humanos são passíveis de falhas, de erros, né, e a gente precisa ter espaço para ser humano, quer dizer, o que acontece quando há um equívoco, o que acontece quando há uma disponibilidade de alguém ali naquele momento, há uma compreensão, há uma busca de ajuda, ou há simplesmente não quero nem saber se vira, né, então, se não há esse espaço de segurança psicológica de fato, onde as pessoas entendem que ali é um espaço que elas podem ser quem são com o que há de bom e também não tão bom, porque ninguém é perfeito, né, não adianta a gente ter nada das outras coisas que a gente falou, né, então a gente em última instância a gente está sempre falando que em primeiro lugar vem as relações, a forma como a gente constrói essas relações, né, o espaço que as pessoas têm de ser quem elas são, ter esse espaço respeitado dentro dos limites, é claro, porque a gente também não pode esquecer que a gente está num ambiente de trabalho, que a gente tem contrapartidas a oferecer para essa organização, porque senão a organização não se sustenta, né, então acho que é importante a gente olhar para isso de uma forma mais profunda e não ficar preso, assim, eu dei vários exemplos do que as empresas têm feito, mas é que só faz sentido a partir do momento em que há uma preocupação genuína com essas pessoas. Enfim, a gente já passou por muita coisa, né, acho que é uma aula e tentar falar sobre saúde mental nas organizações em 30, 40 minutos, que seja, é extremamente desafiador, porque isso aqui é assunto para meses de conversa, certamente, mas para a gente tentar aí caminhar mais para o final, queria te pedir para que você deixasse assim, algumas dicas, o que você sugeriria que a gente observasse enquanto instituição, lembrando que acho que da sua fala anterior tem um ponto que eu costumo dizer muito e que eu acho que ficou bem claro no que você traz, que é a gestão de pessoas, ela não acontece só no RH, não é uma exclusividade do RH, né, então, para termos mais bem-estar e promovermos efetivamente saúde mental, certamente temos, sim, o RH, o nosso papel, mas temos enquanto instituição cada um também a sua contribuição a ser dada. É, eu acho que a organização é a casa de todo, é a segunda casa de todo mundo, né, é o lugar que a gente está ali, assim como a gente está na nossa casa uma boa parte da nossa vida, a gente também está no nosso trabalho boa parte da nossa vida, e essa casa é uma casa coletiva, porque ela não é criada só pelo meu, do jeito que eu quero e eu gostaria, eu tenho que lidar com todas as pessoas que dela fazem parte, né, é uma construção coletiva, então eu acho que saúde mental é uma construção coletiva, né, eu sempre falo que saúde mental é multifatorial, ou seja, são várias coisas que influenciam na nossa saúde mental, não é também só o trabalho, o trabalho é um ponto importantíssimo dessa saúde mental, mas ele não é único, né, então tem vários outros fatores, desde a situação econômica do país até o que que acontece dentro lá do meu espaço íntimo, da minha casa, então tudo isso influencia, minha biologia, um monte de coisas, mas a construção de um lugar saudável para se trabalhar, ela envolve todas as pessoas, né, e ela também é, ela é coletiva, ela é multifator, e aí quais são as dicas? Eu acho que a gente pensar sempre nesse tripé, né, da educação, da prevenção e do tratamento, então depois que já há casos, né, de pessoas que estão adoecidas, o que que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né, então ter isso em mente, que a gente precisa endereçar essas três questões, a educação, né, a desmistificação, as campanhas, a informação, a prevenção, o que que a gente de fato oferece para as pessoas e o tratamento, depois que a coisa acontece, acho que esse, essas três coisas são fundamentais, envolvendo todos os níveis da organização, ajudar as pessoas nas suas dificuldades individuais, mas ajudar como equipe, ajudar como equipe maior ainda, com o que é que se apareça, e principalmente com a cara que essa organização tem, então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não comprar soluções prontas, achando que vai funcionar para todos os lugares, não, o que que cada servidor da Anvisa, o que que é a nossa cara, qual que é o nosso jeito de fazer, o que que é importante para a gente, o que que é prioridade neste momento, então essa escuta, eu acho que ela é fundamental para a gente poder fazer alguma coisa efetiva, porque eu posso querer colocar lá o tobogã, a piscina de bolinha ou o que quer que seja, ou qualquer outra coisa, mas não é isso que as pessoas estão precisando, querendo de verdade, então o que que é que as pessoas estão precisando e querendo, então acho que a gente tentar identificar isso, talvez seja o que faça a diferença entre programas que são bem sucedidos e programas que não são, aqueles que são construídos a partir de uma escuta genuína, verdadeira da demanda e aqueles que são só para falar que existe. É, ótimo Renata, acho que assim, você traz aí, eu costumo dizer que solução simples para problema complexo normalmente não dá certo. Exatamente. Trazer uma, importar simplesmente soluções e muitas vezes fazer uma coxa de retalho de soluções, isso faz com que a coisa, ao invés de ter um resultado positivo, se perca, cai no descrédito, inclusive, e tudo que a gente não pode ter é descrédito a respeito de saúde mental no trabalho. Enfim, Renata, quero agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho mais o seu conhecimento, ouvir também um pouco da nossa história aí enquanto instituição, tentando preservar o que a gente tem de certamente melhor que são os nossos colaboradores, os nossos servidores, né, então agradeço muito, muito o seu tempo, as suas dicas, a nossa conversa gostosa, sempre um prazer poder estar com você. Obrigada. Eu que agradeço e queria deixar os parabéns porque é muito bom a gente ver, né, que além da missão da Anvisa, que por si só já é transformadora, vocês aí dentro, então, é transformadora de dentro para fora, né, de fora para dentro vocês também têm feito um trabalho transformador, então parabéns, para mim é sempre um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e claro que essa conversa nunca se esgota. Ah, com certeza não, pode deixar que teremos novos convites. Obrigada, viu, Renata? Obrigada, um abraço para todos que nos ouviram. e aí